Olá meninas, tudo bem? Bom, eu nem ia gravar mais vídeos essa semana, até porque eu já gravei vários, que vocês vão começar a ver semana que vem. Só que aconteceu um imprevisto e a minha unha, olha só, pequenininha, ela quebrou. Quebrou, muito triste. Eu até estava gravando vídeo na hora que ela quebrou, então eu colei, mas agora não teve como mais. Eu vou aproveitar este vídeo e mostrar para vocês como que eu faço as minhas unhas e dedicá-la a Lohane Santos. Acho que é isso mesmo. E mostrar para vocês o passo a passo certinho de alongamento com unhas. Eu participei de dois jeitos, com o tips branco, ou types branco, ou transparente, que é o meu caso, que eu vou usar. O branco é mais indicado para francesinha, por causa da cor, e este aqui mais para a unha toda, igual eu vou fazer. Todos os materiais que eu vou usar são da loja da Prez, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, espero que vocês tenham. O que eu vou usar é o mesmo de fazer a unha de porcelana, que é o pozinho. Eu vou usar o rosa, que fica mais natural. Depois eu vou falar sobre a diferença entre o rosa, o branco e o transparente, tá? Vou usar o primer, o líquido de fazer a porcelana, o potinho de acrílico para fazer a mistura, esta cola aqui que também vende na Prez, tá? E aqui tem os tips, ou types, como vocês preferirem. O branco e o transparente, assim, indo bem clarinho, ó. Aqui temos o cortador de unha postiça e o pincel, tá? Isso tudo aqui você já conhece de outros vídeos. Vamos lá? Os tips brancos são para fazer alongamento nas unhas ou para a Czinha. Eles vêm por numeração, ó. Opa, daqui. E a número 1 é a maior e a 10 é a menorzinha. Para essa unha minha aqui que quebrou, olha, eu acho que é a 10 que fica certinho, olha. Encaixa aqui, ó. Elas vêm com um fundinho, assim, ó. A transparente funciona do mesmo jeito que aquela branca. Só que a branca é indicada para poder fazer francesinha. Alongamento só na pontinha mesmo da unha, por causa da cor, né? Já essa transparente é o que eu vou usar para poder fazer alongamento mesmo nas unhas. Então, eu vou usar a número 9. E ela vem com um fundo um pouquinho maior do que a outra. Vou colá-la aqui e preencher com a porcelana. Vamos ao passo a passo. Eu corto de uma maneira diferente. Eu não corto pelo tamanho da unha em si. Por exemplo, se eu fosse cortar ela de cá, ia ter que cortar isso tudo aqui. E ela ia ficar maior do que a pequenininha. Do dedinho. Então, eu corto uma como exemplo. Essa aqui como molde. A minha menor. E corto as restantes por ela. Então, como vocês podem ver, essa aqui está maior. Então, eu vou cortar aqui nela, na pontinha. E deixá-la igual a essa daqui. E a mesma coisa para as outras. Então, vamos lá. Não tem muita diferença. Então, cortar só a pontinha aqui. Eu acho horrível cortar minhas unhas, porque elas ficam dobrando. Eu corto assim. Depois eu lixo. Para acertar direitinho. Eu não sei se vai dar para vocês, filha. Bom, e já está praticamente no mesmo tamanho. Olha só. Agora é só lixar mais um pouquinho. Fica meio difícil lixar assim para a câmera, porque... Eu não sei se a minha mão está tampando, então... É meio complicado. Bom, agora elas estão do mesmo tamanho. E eu vou lixar essa daqui igual e colocar o type aqui para o tamanho das minhas unhas. O dedão aqui... Opa! Eu corto pela de cá. Então, eu meço assim. Olha. E corto. Como vocês podem ver, a de cá está um pouquinho maior. Então, peraí, só um momento. Meu telefone está aqui. Vamos cortar aqui. Opa! Caiu. Agora vamos lixar. Olha. Eu lixo primeiro reto, nos cantinhos aqui, e depois de baixo para cima. Tá? Aqui. Tirando as rebarbas. E prontinho. Unhas lixadas. Agora é hora de colocar o alongamento. A unha do alongamento, ela é muito grande. Então, primeiro eu vou cortar. Tá direitinho. Então, vamos usar esse cortador. Coloca aqui. E corta. Pronto. Agora ficou do tamanho correto. Para colar, a gente vai usar essa colinha aqui. Que vende na prece também. Ela é bom que ela já tem um aplicador aqui, igual de esmalte. Então, vocês passam aqui. Nossa, que barulheira, gente. Na parte que eu falei que tem um latinho diferente. E coloca bem na pontinha da unha aqui, ó. Na parte de encaixe. Segura um instante aqui, para ela poder secar. Dá para não grudar seu dedo, tá? Pressione com o palito. E aguarde um pouquinho até que ela seque, para a gente poder começar a colocar a porcelana. Como vocês podem ver, eu vou ter que cortar depois um pedaço no tip. Porque ainda está bem grande em relação à minha unha mesmo. Vamos lixar mais um pedacinho aqui, ó. Só um pedaço aqui, essa daqui é da Belize. Ela tem um lado mais grosso e outro para acabamento. Então, ela é boa para poder lixar. Eu estou lixando assim por causa da câmera. Mas eu sempre coloco ela na mesa. Para poder ver se está certinha mesmo. Vamos começar aplicando o Prime. Bem pouquinho. Agora, eu coloco umas gotinhas aqui. Do líquido de porcelana. Pega o pincel. Molha ele aqui. Eu já expliquei como que faz, né? E passa aqui no pozinho. Até formar essa bolinha. Aplica essa bolinha aqui na unha. Molha de novo. Vai molhando até ficar bem lisinha. Bom, feito isso, é só deixar secar e depois a gente vai lixar. Vou dar uma leve lixadinha sobre a porcelana agora. Para tirar os altos relevos que deram, né? Então, tá? Mas é só uma leve lixadinha mesmo. Agora, vamos aplicar a base da Risqué Tecnológica. Ela é uma base reestruturadora para unhas mais fortes e resistentes. Eu tenho usado ela, tenho gostado bastante. Já coloquei resenha no blog. E eu vou passar por cima das minhas unhas. Com a base já aplicada, agora a gente vai só esperar secar e começar a aplicar o esmalte. Que vai ser o Violet Lume da Ludurana. Outro detalhe, meninas, é que eu não uso o alicate. Vocês já devem saber, né? Eu não tiro cutícula. Olha. Tem tempo que eu parei de tirar cutícula. Tem mais ou menos um ano e pouco. Faz um ano e meio, mais ou menos. Então, eu só tiro o esmalte e dou uma limpadinha, se tiver algumas perinhas aqui do lado. E já passo... Aplico a base, né? E já passo direto o esmalte. Eu uso sempre hidratantes à noite e reparador noturno, da Risqué também. E isso ajuda muito. Fica muito bonita a minha cutícula. Olha. Parece até que eu tiro mesmo. Mas não tiro. Eu sempre gosto de fazer bainha na unha. Tirar a beiradinha. Só que com a pocelana eu acho que vai ficar meio estranho. Vou aplicar em todos primeiro e depois eu venho limpando. Eu adoro borrocar a unha toda, cutícula. Mas depois eu limpo. Fica bonitinho. Agora eu volto limpando. E eu limpo o excesso aqui, ó. Nesse paninho. Agora eu vou aplicar a segunda camada. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Vou passar a estravelho. Esse daqui é o ultra brilho da Risqué. Agora a gente vai limpar as unhas. Eu coloco a minha cetona aqui. Eu nem sei qual que é essa daqui, mas eu acho que é a da Zulu. Logo, logo eu vou falar sobre ela pra vocês, tá? Coloco aqui pra poder não entornar. Usa esse palito aqui. E algodão. Eu coloco o algodão assim, ó. Tiro um pedaço, né? E vou enrolando. Cada um coloca de um jeito. Coloco a cetona. Primeiro eu tiro todo o excesso. De volta da unha. Bom, meninos. Eu terminei de limpar. Olha só. Gastei isso tudo aqui. Mas ficou limpinha. Eu não sou profissional de unha. Então, mesmo eu tendo muitos esmaltes, eu não faço unha pra fora. Então, eu estou acostumada a fazer a minha unha. E a minha eu faço direitinho. Eu faço devagar, com calma. E eu obtenho o resultado que eu quero mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado do jeito que eu faço minha unha. Bom, meninos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, tá? Se inscreve no meu canal. E todas as informações vão estar no blog. Link aqui embaixo. Então, é isso. Beijinho. Tchau, tchau.